Autoriza o árbitro aqui, cara. Felipe Toys vs Frajola. Ó, Felipe Toys falou que vai golear, cara. Opa, agora sim voltei. Sai do pé de manjoco do Sorrel. Olha aí, ó. Tem uma plantação de pé. Ó, quer ver o Frajola fazer o primeiro? Gol! Gol! O cara, o Felipe Toys quis brincar. Ó, cabelinho na régua do Frajolão, cara. Cabelinho na régua e tá 1x0 pro Frajola. O Felipe Toys tá perdendo, hein? Tá perdendo o Felipe Toys. O Felipe Toys já passou. Olha o corte, não foi nada. A bola não saiu. A bola não sai, partiu o olho. Tá, bateu, errou. Errou. Não saiu. Não saiu da pelota. Bora lá. Bora continuar. Tá a Frajola com ela. Tem todo o drible agora. A bola sai. A bola sai. Tá o nosso gandulo ali, o Farofa Hate. Já jogou a bola pro Felipe Toys. A bola é do Felipe Toys. Já tá autorizado o jogo, hein? Tomou. Olha o Frajola, a bola sai. Bola saiu. Bola do Felipe Toys. Fair play, Felipe Toys. Espera, o Frajola foi buscar a bola. Tá valendo o jogo. Tá valendo o jogo. Felipe Toys versus o Frajolão. Felipe. Deu um drible bonito. Felipe. Tabelou com a parede. Felipe Toys agora. Partiu, bateu, cara. Acertou o pretinho da parede lá, cara. O desenho. Entendeu? E é isso aí. Coitado do cara, olha lá. E tá só o Frajola ali observando a partida, cara. E achando horrorosa a partida até aqui. Mas está 1x0 para o Frajola. Palmeiras versus o time do Frajola. A bola é do Frajola, ó. A bola é dele, hein? Já tá com ela. Partiu, bateu, errou. Errou a bola do Felipe Toys. 1x0 para a Frajola. A bola é do Felipe Toys. O Felipe Toys já tá com ela. Opa, deu um cortinho bonito, hein? Opa, fica tabelando comigo tudo da hora aqui. Não tô entendendo. Vai fazer gol contra na trave a bola do Frajola. Eu não tô entendendo essa jogada do Felipe Toys, não. Ele tentou. A bola é dele. Ó, Frajola. Daqui, ó. Cantei daqui, ó. Daqui. Vamos usar de fair play. Tá valendo o jogo. Tá valendo o jogo. Sai daí, ó. Você não sabe nada. Felipe Toys versus Frajolão. Agora. Tentou o drible. Felipe Toys. Jogou na braçada. Ele não sabe a bola. A batida. Bateu o escanteiro do Felipe Toys. Bola do Felipe Toys lá. Joga aqui o Frajola pra ele. O escanteio é dele. Tá aí a bola. Se enrolou com a pelota. E tá valendo, hein. Felipe Toys versus Frajola. Agora. Partiu, bateu pra fora. Que chute horroroso, cara. Felipe Toys, você tá perdendo de 1x0. Tá fazendo tabela com a parede. Tá totalmente desconcentrado nessa partida, cara. O que você tem a dizer sobre isso? Quem é que é muito ruim? Ele é muito ruim, não, cara. Ele é muito ruim, não. E agora? Felipe Toys. Ô, você saiu. Você tá exposto. Pera aí, pera aí. Calma. Calma, calma. Você tá exposto do campo aí. Faça favor, que não é o seu jogo. Entendeu? Não tá valendo, não. Não tá valendo, que eu tô conversando com o Farofa aqui. Ah, aqui começando o jogo. Sai, sério aí. Sai fora. Sai fora. Bora lá, hein. Bola tá com o Frajola. Vamos lá. Bola pra fora. Bola do Felipe Toys. Bola do Felipe Toys. Foi fora, sim. A bola ia fora. Agora. Tá com ela. Felipe Toys bateu. Gol. Gol. Do Felipe Toys. Agora. Frajola. Tomou na boa, Felipe Toys. Bateu ali. Olha o gol. Olha o gol. Isso, Felipe Toys. Tira o gol. O Frajola já é fazendo a falta, hein. Eu tava vendo. Esse braço, Frajola, tá com ela. Você já soltou a bola, Frajola. Frajolão. Felipe Toys tá na marcação. Vamos ver o que ele vai arrumar agora. Usa o braço ali. Tenta se proteger contra o Felipe Toys. Por enquanto, a zero. Chutou pra fora. Bola do Felipe Toys. Bola do Felipe Toys. Vamos lá, Felipe. Opa. 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 Bateu. Gol. Agora. Tá com ela. Olha a trivela lá do Felipe Toys. É, você deveria ter falado isso aí antes, cara. Agora. Tomou na boa o Felipe Toys. Se saiu do Felipe Toys, a bola não saiu. O Felipe Toys tomou na boa, hein. Tomou na boa o Felipe Toys. Parou, parou, parou. Tira. Pode tirar a bola com a mão aí, que tá nas manjocas do Sorreal. O Sorreal vai processar quem será gostoso dos pés de manjocas deles. Tá com ela. Marcou o bombeiro. É, gol. Já tá valendo, hein. Tá valendo. Flip Toys. Olha o Felipe Toys. Partiu o Felipe Toys. Bateu pra fora. É, cara. Que jogada, hein. Que jogada. O Felipe Toys agora, 2x2 o jogo. Tá o Frajola com ela. Versus o Felipe Toys. Botou o ombro ali no Felipe Toys. A bola não saiu. Faz a tabela. Olha, agora só ir com ela. Partiu o Felipe Toys. Bateu pra fora. Meu Deus do céu. Como é que perde esse gol, cara. Como é que perde esse gol. Ó, muito ruim. Mas tá 2x2 o jogo, cara. Tá 2x2 a partida, hein. E ó, já tá valendo já. Dominou errado. Já tá valendo. O Felipe Toys vai dar o corte. O Felipe Toys tá inteiro, hein. Partiu o Felipe Toys. Bateu, cara. Ali nas mãos do Griezmann, cara. O Griezmann, cara. Que é um craque muito lenda. Já tá com ela ali. Frajolinha. Tentou o drible. Felipe Toys tomou. Ganhou no corpo. Agora. O Frajola faz a parede ali. Opa, falta. Falta. Parou, parou. O Frajola segurou o Felipe Toys. Bora lá. Você segurou ou botou a mão na acentura ali. Eu sou um juiz justo, cara. Ó. Parou não. Fireplay com o Frajola também. Que ele tá conversando com o juiz reclamando. Tá valendo. Partiu, bateu. Errou. Errou. Cara. O que é muito ruim, cara? Sinceramente, até agora você não fez nada, cara. Você fez dois gols na sorte. Entendeu? E todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui acha que você é ridículo. Ué, cara. Problema seu. Entendeu? Você quer o quê? Quer que o Felipe Toys saia de campo pra você fazer gol? Isso não vai acontecer. Agora. Tá com ela. Frajolinha. Deu o drible. A bola é do Frajola porque pegou no pé do Felipe Toys. Tá vendo como é que eu sou um juiz justo? Já jogou. Já tá valendo. Já tá com o Frajola. Frajola com ela. Vai tentar um drible no Felipe Toys. O Felipe Toys dá uma cutucadinha por baixo ali. Meu Deus do céu. Frajola na marcação. Agora. Frajolinha. Na jogada. Frajola. Agora. E jogou no produtor. Bola do Felipe Toys. A bola já ia sair pra fora. Felipe Toys. Faz o giro. Dribrou o Felipe Toys. Agora. Olha o gol. Tira a Frajola no último minuto, cara. No último minuto. Vai ali beber água, Felipe Toys. Felipe Toys. Felipe Toys. Vem aqui. Olha aqui. O jogo tá nas suas mãos, cara. Aquele ali é hate. Aquele outro lá é hate. É só você concentrar na batida. Concentra na batida. Ele sabe usar o corpo muito bem. Não, mas só que você tem que fugir dele, Felipe Toys. Fuge na bola. Dá os cortinhos. Use os cortinhos. Oh, para de dar hate, cara. Para de dar hate. Agora. Já tá o jogo ali, hein. Já tá o jogo ali. Agora a bola é a do Felipe Toys. Já tá com ela, Felipe Toys. Tá com ela. Vai cortar. Vai fazer o cortinho. Agora. Partiu. Bateu. A bola pegou no Frajola. Pegou lá. Lógico que pegou. Pegou na sua calça, cara. Todo mundo sabe aqui. Entendeu? Até o Sorrel que tá assistindo o jogo ali. Sabe que o que eu tô falando é verdade. Vou pode fazer o toque, o Grisman, pro Felipe Toys aqui, por favor. E vamos começar. Pronto. Aí, ó. Proditor já dominou. Já tá valendo, hein. Já tá valendo. Felipe Toys. Tá com ela. Chega mais perto, Tôs. Que tá fechando o gol. Usa a estratégia de Maimaria agora. Estratégia de Maimaria. Pedala pra cima dele, Felipe Toys. Agora. É só bater, Felipe Toys. É só bater. Partiu. Felipe Toys. Agora. Partiu. Bateu. Bateu na trave. Quase, Felipe Toys. Continua assim. Continua assim. Continua assim, Felipe Toys. Continua. Continua. De novo, Felipe Toys. Ó o corte mágico. Partiu. Bateu. Pra fora. É quase que ele faz o gol, cara. Ia ser o gol mais estranho que eu já vi na minha vida. Mas tá valendo, hein. Felipe Toys. Na estratégia de Maimaria. Vai aproximar. Vai chamar. Felipe Toys. Partiu. Bateu. O Griezmann defendeu na boa ali. A bola é do Frajola. A bola é do Frajola. 2x2 o jogo. Agora. Frajolinha. Já tá valendo. Agora. Meu Deus do céu. Tinha pedido mão. Tá valendo a mão? Não. Tá valendo. Vai. Bota. Você já tá valendo já. A bola continuou com o Frajola. O Felipe Toys realmente tinha colocado a mão na bola. E agora. Cortou. E a bola é do Felipe Toys. Bola do Felipe Toys. Dá espaço aí. Frajola fazendo favor. Tá valendo o jogo. Tá valendo o jogo. Agora. Felipe Toys. Partiu. Bateu na trave. Agora. Tá com ela. Meu Deus do céu. A bola saiu. Do Felipe Toys. Foi o Frajola que chutou. E vamos lá. Agora. Felipe Toys. Tá com ela. Olha a chapada. Olha a batida. Errou. Meu Deus do céu. Ele errou o Felipe Toys. Vai lá. Vai lá. Frajolão tá com ela. Frajolinha. Vai fazer o lance. Ali bateu. A bola é do Felipe Toys. Felipe Toys agora. Meu Deus do céu. A bola não saiu não. A bola não saiu. Agora saiu. Bola do Frajola. Vamos lá. A infra vai fazer pressão. Agora não tá de espaço não. Já saiu com a bola. Não tem espaço. Partiu. Tocou pra fora. Tocou pra fora. Tá com a bola Felipe Toys. Partiu o Felipe Toys. Tentou uma trivela. Cara a bola tá com o Frajola. Frajolinha com ela. Vamos ver o que o Frajola vai fazer. Ih perdeu a bola Frajola. Perdeu a bola. Felipe Toys com ela. Tenta fazer a falta. Fez o giro. Olha o gol. Errou. Felipe Toys. Ruim é você que não tá conseguindo jogar. A bola é do Frajola. Frajola com ela. Agora. Frajola. Tentou o lance. Opa. Empurrou o Felipe Toys que eu tinha visto. Agora. Frajola. Tá com ela. Felipe Toys. Agora não jogando. Vai cortar bonito. Olha o gol. Gol. Parou. 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 Não. Sem treta. Acabou. Acabou. E aí E aí E aí